Eu sou o Eduardo Shoa, sou ilustrador há mais de 25 anos. Sou artista plástico desde 1996, que eu pinto e me dedico comercialmente a pintura desde 2007. Como ilustrador eu faço muito trabalho editorial, já fiz trabalho para publicidade para conceitos de animação. A origem do desenvolvimento do meu trabalho é história em quadrinhos, artes gráficas, cartoon. Eu fiz 3 anos de arquitetura e formei em publicidade. Então eu tive muita influência nessa área. Como eu disse, eu tenho influência das histórias em quadrinhos, das artes gráficas. Quando eu comecei a pintar também eu fico muito influenciado pela pop art, principalmente pelo Kate Hering. Em 2008 eu fui ao México e quando eu voltei, eu voltei muito influenciado pela arte mexicana. Mas antes de viajar para o México, já me diziam que o meu trabalho tinha uma identidade que parecia diferenciado. Eu uso muito verde e vermelho inconscientemente, que são as cores da bandeira mexicana, verde, vermelho e branco. Passei a usar muitas caveiras também, alguns elementos da arte pré-colombiana. O meu trabalho, ele é bastante autobiográfico. Após três meses que eu tive uma menina, uma filha e venho tentando muita coisa relacionada a bebê, com as folheiras, meu universo infantil, mas tentando dar uma visão mais visceral, não tão literal. Agora eu estou num momento mais cósmico. Na verdade, não é que eu esteja num momento mais cósmico. Eu sempre desenhei, tintei meus trabalhos, muitos elementos voadores. Meu melhor trabalho, na verdade, eu acho que eu tenho bons trabalhos e trabalhos que eu não gosto tanto. Trabalhos que eu comecei fazendo como uma questão experimental, para exercitar ou para descobrir materiais. Eu disse uma vez que eu acho que a gente tem que pintar coisas que se não fossem nossas, a gente gostasse também. E não são todos os trabalhos que eu vejo, que se não fossem meus, eu compraria, eu gostaria de ter na minha casa. Tem dois trabalhos que têm um conceito até um pouco parecido, mas que a estética está diferente, porque são trabalhos de fases distintas, né? Tem um trabalho que se chama Tetas Voadoras. Eu fiz, eu desenhei ele, acho que em 98. Desenhei ele pequeno, com caneta e tudo por. E agora, em 2010, eu passei ele para a tela. Ele é bem flodiano, é uma criança em êxtase, sob uma chuva de tetas. Na verdade, essa criança sou eu, dá para ver pelo óculos. E como é um dos meus últimos trabalhos agora, e também um trabalho de estudo de novo estilo, eu gosto desse que é o Homem Foguete, que é um estudo de tentar fazer alguma coisa mais próximo do real, em termos de formas, luz e sombra. No cenário de Porto Alegre, acho que tem um caio de árvores, assim, muitos artistas talentosos, muita gente com um trabalho sincero e de qualidade. E também tem muita gente que, acho que, segue também outros artistas, a gente se preocupa mais em fazer o que está no momento, seguir uma linguagem entre crianças próprias. A questão do sucesso comercial, acho que, para nós, artistas que moramos, que vivemos em Porto Alegre, Não sei se a palavra sucesso é a palavra mais certa, mas a gente precisa ter êxito em São Paulo, ou em outra grande capital, porque o mercado aqui, a gente, às vezes, não nos conhecer, não conhecer os artistas daqui, não consome artistas daqui e também não consome tanta arte. A gente vai expor em algum lugar de fora e tem buscado também expor em São Paulo, porque, não que eu não quisesse, é que ainda não encontrei um espaço em Porto Alegre. Os artistas em Porto Alegre dão um trabalho bem acessível, com custo, acho que a classe média tem que descobrir que é bom comprar cultura, que é bom comprar estrutura, que é bom comprar objetos de arte e que não é tão caro. Então, acho que falta isso em Porto Alegre, em Porto Alegre é isso descobrir daqui e daqui, consumir arte daqui, investir de arte daqui.